Olá, Flotimores, tudo bem? Vamos gravar o louvor muito em breve o Rei Vem, uma pastura nova que não quer abrir aqui agora, porque que tá acontecendo isso Ela é tranquila, relativamente tranquila A gente tem uma tercina aí, que é aquela parte que o tecladinho fez A pausa, né? Muito em breve o Rei Vem, por favor, entra Eu já tô ao vivo já Faça isso comigo, não entende Aí nós temos figuras muito simples, então assim Pra quem não entende da pastura ainda, eu sempre falo Algumas vezes eu falo Mas ouçam o vídeo, observem os sons, os ritmos que eu tô fazendo Onde tem pausa, onde não tem Identifiquem as figuras, os tempos, pra vocês conseguirem facilitar essa questão da leitura da pastura Pra realmente ler com independência, ajudar e tal Então a gente tem aí Figuras simples aqui, tudo tranquilo É muito fácil de entender Tá bom? É um arranjo bem tranquilo Eu vou colocar aqui pra tocar logo Um, dois, três, quatro, três 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Música Eu fiquei pensando aqui sobre a questão do fraseado desse pedaço Como seria melhor fazer, né? Música Compartilha 17 ali Eita Música Não tem como fazer direto assim Música Antes a questão do como ou onde você vai respirar faz muita diferença Estão treinando e a gente consegue levar Lembrando, né, da questão do Do A Sobre essa questão da escala Para alguns Música Fazer tu-tu-tu em todas Música Música Isso aqui também não é tão simples para algumas pessoas Então, treinar, observar a posição dos dedos e tal A questão de conciliar Tá, 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 tá Sempre eu falo Fazer devagar primeiro Para depois botar num tempo mais rápido, tá bom? É isso Ela é super tranquila Ela é um voo pequenininho, né Beijo, tamo junto Será da 4h15